Eu acho que está se encaminhando para ser uma boa, uma das melhores, porque até tínhamos em 2015 um time bom, considerável bom, mas a gente não conseguiu desempenhar um bom papel, não conseguimos impor o jogo com a qualidade que o time tinha, mas agora a gente tem um time que está se criando uma cara de time, a gente vem crescendo gradativamente na competição, tivemos um empate importante lá e uma vitória com o Minas em casa, então está bem interessante agora, eu acho que o time é mais aguerrido, tivemos um crescimento muito importante na hora certa, eu acho que esse é o caminho, no momento certo o time soube crescer, o amadurecimento da equipe é visível, de 2015 para cá foram se melhorando os resultados, ano passado a gente até teve resultados bons, mas também passou por alguns momentos de instabilidade, momentos que não poderia, mas agora a gente vem mantendo, pelo menos o time ano passado era um time que tomava gol muito fácil, a gente tomou algumas goleadas e esse ano não está acontecendo, eu acho que isso é um crescimento importante no trabalho da equipe. Ah, é de suma importância, não só esse, como o decorrer aí da competição a gente foi deixando escapar alguns pontos que não podia ter deixado, então eles passaram a se tornar um jogo que se torna uma decisão, porque dentro da nossa casa e almejando uma classificação, eu acho que não pode escapar, a gente sabe que a gente vai enfrentar sim uma grande equipe, uma equipe de bastante qualidade, uma equipe de força física muito forte, mas a gente não pode deixar isso se impor dentro da nossa casa, a gente tem que fazer o nosso jogo aparecer, a nossa equipe se sobressair, como a gente fez contra o Minas, que também é uma equipe forte fisicamente, uma equipe forte taticamente, e a gente conseguiu impor o nosso futsal, e a gente conseguiu uma vitória maiúscula diante de uma grande equipe também. Alô galera, aqui quem fala é Paquito, capitão da equipe do Tubarão Futsal, convido a todos os amantes do futsal para domingo às 11 horas da manhã acompanhar a partida válida pela Liga Nacional, transmissão ao vivo da Sport TV, conto com o apoio de todos, forte abraço!